Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Olá, danadinhos, danadinhas e danadinhas Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tá tudo bem, graças a Deus E eu espero que com todos vocês também Nossa, meu convidado de hoje é um amigo querido A gente se conhece há muitos anos, mais de 20 anos E ele é Booker, da 40 Graus Models Durante a entrevista eu descobri que ele já foi ator Ele é ator, na verdade Eu não sabia disso, isso foi uma descoberta muito incrível Ele é agente, né? Ele é Booker de modelos e atores É um cara super bacana, espiritualizado pra caramba Gente fina, muito carinhoso, né? Ele tem aquela paciência Ele tem uma paciência, assim, pra falar as coisas, né? Com delicadeza e força ao mesmo tempo Então, assim, eu tô muito feliz de ter ele aqui no canal Tô com o coração cheio de alegria Meu amigo, você que tá aí Na sua batalha diária Quero dizer que você é muito bem-vindo Que eu adoro você, tá bom? Então, gente, vamos receber com todo carinho e amor New Grey Olá, danadinhos e danadinhas Boa tarde, como vão vocês? Espero que sim, que estejam bem Falou? Tô aqui pra me apresentar a vocês Contar um pouco de mim, do que faço A convite da Dana A idealizadora desse canal maravilhoso Que eu adoro e que eu curto muito E acompanho Você pergunta onde nasci E quais as boas lembranças da infância que tenho desse lugar Eu nasci na Jacarepaguá Na zona oeste do Rio de Janeiro E eu fui criado E circulei na minha infância Até o início da adolescência Por três bairros Que eram sub-bairros de Jacarepaguá Campinho, Vila Valqueira e Praça Seca Foi a minha vida toda lá Nesses bairros, nesses lugares Tijuca, enfim Esses eram os lugares que eu vivia E as melhores e boas lembranças que eu tenho desses lugares Eram as cachoeiras Que quando eu era garoto Com meus amigos da rua Meus irmãos, primos Com a galera A gente ia de bicicleta atrás das cachoeiras E dos campinhos de futebol Que eram coisas bem legais Que hoje quase não tem aqui mais Da minha carreira de modelo Minha carreira de modelo foi muito curta Foi rápida Durou talvez cinco anos E se tanto Porque eu não era modelo Eu modelava E até me sustentava com isso Ganhava dinheiro Tinha acesso às coisas Em função disso De amigos E do trabalho de modelo Mas eu na verdade Eu sou ator Eu estudava arte cênica na época E esse era só um trabalho Que eu desenvolvia Que eu executava para ganhar grana Para me sustentar E eu nem sou um modelo de modelo Porque eu sou o tipo Eu era o tipo de modelo Que hoje eu não trabalharia Porque eu sumia Vivia ralados Cangalhado Vivia me acidentando Todo quebrado Eu perdi a oportunidade E muitas vezes perdi a trabalho E complicava a minha vida E a dos outros E também me envergonhava Então assim Acho que eu não vou falar muito Da carreira de modelo Por conta de mim Então só outra pergunta É como é que eu comecei A trabalhar como um booker Por isso Porque eu era péssimo modelo Péssimo exemplo E vivia estourado Ao mesmo tempo Eu já tinha uma coisa de vendedor E me chamava a atenção A esse trabalho do booker E eu achei que eu podia Ganhar a vida com isso Então me ofereci Para ser auxiliar De um diretor de agência Trabalhando de graça Na verdade nunca trabalhei de graça Mas foi como eu ofereci Dei a sorte dele resolver pagar Para me ensinar a trabalhar E devo muito a ele A Hélio Passos Da Bambu na época Que me ensinou muita coisa Do meu trabalho Você me pergunta O que me fascina O que mais me fascina na moda Bom Eu sou Há muitos anos Já trabalho Como booker publicitário Como booker de comerciais E a moda Também nunca foi uma coisa Que me fascinava Ou nunca me fascinou Mas me exercia Muita curiosidade E eu acompanhei Na medida de Como observador Acho que em função do meu trabalho Trabalhar com tanta gente Assim Eu me vi envolvido E acabamos Por aprender Com os criativos Com os criadores Com as criações Observar isso Me fazer entender um pouco Desse universo Mas me fascinava Nem como consumidor Eu sempre fui básico Nunca precisei Envergar um terno Nunca não Mas nos últimos anos Nos últimos 40 anos Não preciso Envergar um terno Então Eu Me dou o luxo De ser básico Até quase as melhores Lembranças Do nosso tempo Do meu tempo De elite E foi longo Bom As melhores lembranças Primeiro Conhecer Depois Esse cara Que é o Serginho Que se tornou Um mentor Para mim também Aprendi Muita coisa Com ele Nossa Tem muito Que agradecer A ele Por isso E as melhores Lembranças Foram os encontros Eu já te conhecia De vista Assim Depois de nos falar Mas não éramos amigos Mas lá Nós ficamos amigos Esses encontros Que o Serginho Promovia Ele é um cara Muito agregador Então A gente Tinha esses encontros As festas Enfim Vocês Conhecer quase todos vocês No meu trabalho Na elite Quando foi que eu descobri A minha espiritualidade Por que que eu escolhi O kardecismo E o que me levou A essa descoberta Bom Eu fui criado No cristianismo Então fui batizado Toda aquela rotina Frequentar a igreja No final de semana Eventualmente Dia de semana Mas Ainda muito jovem Meus pais Que já tinham Uma relação Com a espiritualidade Com o espiritismo Kardecista Através dos meus avós E tios E tal Que já praticavam Meus pais Resolveram Percorrer Esse caminho Também religioso De doutrina E Eu fui junto Eu era um turista Assim Eu ia Né A maioria das pessoas Vão à igreja Sem muito Entendimento E A doutrina Eu comecei A acompanhar Frequentar Já Mais de 15 anos Também como um turista Eu ia Como Como a gente vai tomar Uma pílula De saúde espiritual Né Mas depois Eu Nessa casa Que eu Estou há 15 anos Que eu frequento Há 15 anos Eu já estou Há mais de 6 anos Como Voluntário Eu sirvo A casa Voluntariamente E estudo lá A doutrina Então O que me levou Foi isso Foi Várias circunstâncias Eu Descobri Que eu podia Conhecer Pela palavra Pelo conhecimento De outras pessoas Ao invés de Ligar só No fenômeno Né E Enfim É uma doutrina Que eu gosto Que eu concordo Que eu convido Nas minhas ideias É isso Como foi Descobrir A minha paternidade Tardiamente Como foi Criar a Tamiris Depois desse encontro E quais as dificuldades E leveza Vamos lá Na verdade Eu conheci minha filha Quando ela nasceu Eu só fiquei afastado Muitos anos dela Porque eu e a mãe dela Não desentendemos Infelizmente Não tínhamos maturidade Para entender Muita coisa E eu fiquei afastado Da minha filha Muitos anos Eu não consegui Encontrá-la Foi Infelizmente Ela perdeu a mãe Deus a tenha E A família Ela me procurou E Eu Óbvio Foi a minha sorte Eu reencontrei Minha filha E Que é o melhor De mim Maravilhoso Então Depois que Ela veio morar comigo Depois que Nós nos reconectamos E ela veio morar comigo E tudo mais Todos aqueles temores Que qualquer pai tem Para nós Os filhos são Projetos que não podem Dar errado Então Obviamente Eu tinha Todos aqueles cagaços E criava ela sozinha Praticamente É E o fascínio As coisas A leveza É Ser pai de menina Você Quem é pai de menina Sabe Ser pai de menina Me enriqueceu Enormemente Me deu Conhecimento Me deu Ah Ela me tornou melhor Minha filha Fez de mim Uma pessoa melhor Só por ela existir Graças a Deus E eu agradeço muito E ela é parceiraça Amigaça Ela é Tudo de bom É Como é O que que me ocorreu Quando eu sofri Aquele acidente De moto Horroroso Um acidente Péssimo Várias cirurgias Várias fraturas Nossa Aquela época Eu fiquei assim Apavorado Preocupado Será que eu vou ficar aleijado Será que eu vou ficar aleijado Cada cirurgia Cada vez que eu O tempo que eu tinha de recuperação Eu ficava me preocupando Com isso Será que eu vou ficar aleijado Mas no outro dia Você me fez lembrar E é verdade É No dia do acidente Lá no local do acidente Eu estou destrugulhado ali Perna quebrada Fratura exposta Foi uma merda mesmo Eu para tirar o capacete Sentado no chão No asfalto quente Para tirar o capacete Eu tirei meu óculos Eu estava com um óculos Raiban Que eu tinha acabado de comprar Que eu amava Tirei o raiban Botei do lado da minha perna Assim Para tirar o capacete Nesse movimento Que aí eu fui pegar o óculos novamente O óculos sumiu Tinha roubado Ali No acidente Eu fiquei puto Estraguejei e tal E te contei isso Na primeira visita Que você me fez Eu te contei isso Que loucura Eu podia perder a perna ali Mas estava preocupado com óculos Aff É isso Você fez para eu contar Um momento engraçado Ou um perrengue Olha o perrengue Eu passei vários Mas eu não me lembro De ter passado perrengue Perrengue mesmo não Já dividimos coxinha Já dividimos pixa Mas perrengue A gente nunca passou junto Mas a gente passou Muito momento engraçado Muitas coisas engraçadas Que agora Para lembrar Cada detalhe Me lembra assim Dos encontros Isso era muito maravilhoso Maravilhoso Então a gente riu muito E no período Que eu estava convalescendo Me tratando Do acidente Você e meus nossos amigos Todos lá em casa Sempre Me dando apoio Estou perto de mim Isso era maravilhoso Então a gente estava Muitas risadas Então os momentos engraçados Com certeza tem E um momento curioso Foi quando eu fui ao Acre Fui lá E você me deu uma assessoria Você que me recebeu Em Rio Branco Foi do caralho Foi do caramba Espetacular E foi muito curioso Porque eu tinha Uma outra ideia E cheguei lá E conheci uma parte Do Brasil Que eu não conhecia Então é curioso Mas não tem nada De perrengue E tal Nem de Engraçado Muita coisa engraçada Onde eu te conhecia Lembro bem Claro Eu te conhecia Em alguns castes Quando eu estava modelando Ainda Eu te via nos castes Mas eu te conhecia Na Trap Trap 171 Comandada pela maravilhosa Rô Nascimento Querida Que eu conheço Há tantos anos E falo com ela Nos últimos anos Pelo Facebook E tal E Lá era um lugar De encontros Era muito legal A gente vê As pessoas Conhecia Ficava amigo Das pessoas Todo mundo Era meio desconhecido E de Artistas Famosos Não famosos A modelos Modeletes Tinha de tudo Só não tinha Mulher de bota branca Isso era proibido Entrar Mulher de bota branca Nunca entendi isso Mas era uma regra Mulher de bota branca Lá não entrava não E foi lá Que eu te conheci Na pista Que eu olhei Aquela morena Falei Caraca Vou pegar Nunca peguei Você é minha amiga Até hoje A gente nunca se pegou Mas a gente tem um amor E um carinho de irmãos E graças a esse momento Então danadinhos e danadinhas Quero agradecer A atenção de vocês E a Dana Pelo convite E esse momento Que eu achei bacana Tá bom? Espero ter acrescentado E ajudado De alguma maneira Pra quem tem alguma curiosidade Nesse sentido Tá? É isso aí Bom fim de semana Pra todo mundo Aliás Boa semana Pra todo mundo Tá bom? Ficou aí até agora Se inscreve no canal Se inscreve no canal Preta favelada Mãe solteira E tatuada Preta favelada Mãe solteira E tatuada Preta favelada Mãe solteira E tatuada Mãe solteira Segura Mãe solteira